Minas Gerais, homem morre após fugir de abelhas, pular em lago e ser atacado por piranhas. Olha pessoal, se não tivessem uma reportagem, eu iria achar que isso era coisa de ficção científica. Um homem de 30 anos foi encontrado morto no domingo, dia 31, dentro do lago de uma fazenda em Brasilândia, em Minas Gerais. De acordo com o corpo de bobeiro do sábado, dia 30, a vítima tentou fugir de um enxame de abelhas, entrou em um lago e foi atacado por piranhas. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Outras duas pessoas estavam pescando com ele quando o chame apareceu. Conforme o relato, os três pularam no lago. No entanto, apenas os dois amigos conseguiram nadar e sair do local. A dupla que escapou assonou os bombeiros, mas os socorristas não conseguiram achar o corpo. A equipe retornou no dia seguinte e encontrou a vítima próxima à superfície da água, na processão Buxedor, característica de afogamento. Ainda conforme os bombeiros, o corpo da vítima possuía diversas lacerações parecidas com modílias de piranha, dos dois lados no rosto, nas orelhas e no punho direito. A corporação não informou se o homem morreu pelo afogamento ou pelos ferimentos das piranhas. A coroa dos 1, 2, 3, 4, 4, 5, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 12, 13, 13, 14...